Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Boa tarde Repete comigo assim Coloque a mão nos seus ouvidos Repete comigo assim A fé vem da pregação E a pregação Se exerce Em razão da palavra de Cristo Amém Pegue a sua Bíblia Quem trouxe a Bíblia, pegue a Bíblia Poucas pessoas trouxeram a Bíblia, né? Dá um beijo na Sagrada Escritura Quem trouxe Como o irmão disse Eu sou Ivan Moraes Sou casado, temos quatro filhos Participo do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida na M Norte Meu grupo de oração às terças-feiras Recebi o convite para estar nessa Nesse momento de festa Porque estamos numa festa A festa de Cristo Rei Para juntos fazermos uma experiência com a palavra de Deus E entender um pouquinho mais O que é esse reinado De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso, quem está com a Bíblia Abra a Bíblia Primeiro, quem está com a Bíblia Levante a Bíblia Isso, tem alguns corajosos com a Bíblia Muito bem Agora, abra a Bíblia em qualquer parte Abra a Bíblia em qualquer parte Levante a sua mão direita comigo E repete assim Quando a palavra de Deus é aberta Os demônios tremem Não, mas você tem que falar com convicção Vamos lá Quando a palavra de Deus é aberta Os demônios tremem Quando a palavra de Deus é proclamada Eles batem em retirada Não existe demônio Que suporte O poder da santa palavra de Deus Amém Pode aplaudir a palavra de Deus Agora, pega comigo Isaías, capítulo 6 Isaías Livro do profeta Isaías Capítulo 6 O tema dessa pregação Que o Senhor reine sobre nós Sabemos que Jesus é o Rei do Universo Sim ou não? Muito bem Mas muito mais do que saber Que Cristo é o Rei do Universo Eu tenho que fazer uma experiência Para que Ele possa ser O meu verdadeiro Rei Muitas vezes nós proclamamos Com os nossos lábios Que Jesus é Rei Mas quando é que isso se concretiza? Só é possível um homem Viver sobre o reinado do Cristo Quando ele faz uma experiência profunda Com esse Jesus Porque se não Apenas fica sobre a minha mente A ideia do que Cristo É Rei Mas eu tenho que entender Que vai muito mais além Do que acreditar aqui na mente Que Jesus é Rei Eu tenho que começar A fazer uma experiência Para que essa experiência Se manifeste nos meus atos De que realmente Jesus é o meu Rei Falamos que Jesus é Rei Mas muitas vezes Colocamos outros senhores Sobre a nossa vida Proclamamos que Jesus é Rei Mas falta para nós Essa compreensão De que a Palavra de Deus Precisa ser vivida Por isso eu queria Que você pegasse Isaías capítulo 6 A partir do versículo 1 Isaías Capítulo 6 Versículo 1 Quando a Palavra de Deus É aberta Os demônios não aguentam Gente É assim Isaías capítulo 6 Versículo 1 Acharam? Acharam? Isaías capítulo 6 Diz assim A Sagrada Escritura Tem como título Vocação de Isaías No ano da morte Do Rei Osías Eu vi o Senhor Sentado num trono Muito elevado As franjas De seu manto Enchiam o templo Vamos por partes Para a gente entender A Palavra de Deus No ano da morte Do Rei Osías Isaías Tem uma visão E ele viu quem? Ele viu o Senhor Eu vou te fazer uma pergunta Você já viu o Senhor? Sim ou não? Você já viu Jesus? Nunca viu Jesus? Você vai a missa? Você nunca viu Jesus na missa? Ah já viu Já viu Nós precisamos entender Que eu preciso Fazer uma experiência Jesus se faz presente Na Eucaristia Todos os dias Quando a Palavra de Deus Eu experimento a Palavra de Deus Eu tenho uma experiência Com o Senhor Mas essa experiência Precisa ser profunda Isaías então Começa a ter uma experiência Que vai mudar a vida dele O que muda a vida De uma pessoa Não é uma cura física O que muda a vida De uma pessoa É ela fazer Uma experiência Verdadeira E aceitar Que Ele é Rei e Senhor Da tua vida Você sabe Você sabe que a cura física É apenas um pretexto Que Deus usa Para te salvar A cura física É apenas uma Uma forma que Deus usa Para atrair aquelas pessoas Ou a gente vem por amor Ou a gente vem pela Dor E a maioria vem pela Dor Então você tem uma Enfermidade E você vem à igreja Você busca o Cristo Para que Ele te cure Que bom Porque se Ele não puder Te curar Ninguém mais pode Então o Senhor Se manifesta Você é curado Mas uma enfermidade Amanhã você vai ter outra E depois você vai ter outra E nós vamos Passar a nossa vida assim Então Jesus é um estrategista Você vem buscando a cura Ele te cura Mas o que o Senhor quer No final das contas É reinar sobre a tua vida É para que a partir Daquela cura física O Senhor se manifeste Ao ponto de ser O seu Rei Bate no seu peito E fala Reina Jesus Sobre a minha vida Vou te dar um exemplo Para você entender isso Fui pregar em Minas Gerais Na pregação do sábado Deus me inspirava Que Ele queria Que eu pregasse A cura da hemorroíza Aquela mulher Que tinha o fluxo Constante de sangue E eu não entendia Por que Deus me inspirava A pregar aquela palavra Porque não se encaixava Muito com a temática Do sábado Mas no momento Que eu fui rezando E Deus insistia Filho Eu quero que você Pregue essa palavra Eu quero que você Pregue essa palavra Então depois de lutar Um pouquinho com Deus Eu resolvi pegar O texto da hemorroíza E comecei a pregar O texto da hemorroíza Na metade Da minha pregação Deus me deu Uma palavra de ciência Dizendo o seguinte Tem uma mulher Que tem câncer No útero E eu quero curá-la Ela tem sangramento Constante Na metade Da pregação Eu proclamei Essa cura E eu disse Jesus está me revelando Que tem uma mulher Que tem câncer No útero E ela tem Sangramento constante O Senhor quer fazer A obra na tua vida Continuei a pregação Terminou a pregação No outro dia No domingo Quando terminou O encontro Uma mulher foi dar testemunho Essa mulher Pega o microfone E começa a testemunhar Assim Preste bastante atenção Ela começa a testemunhar Que ela tinha perdido A filha De 18 anos Com câncer E quando ela perdeu A filha Com 18 anos Com câncer Ela descobriu Que ela tinha câncer No útero E desde então Faziam 6 meses Que essa mulher Estava tendo sangramento Veja Ela tinha perdido A filha Uma menina De 18 anos Com câncer Logo na sequência Ela descobriu Que ela também Tinha câncer O que a família Já esperava A família Já esperava A morte dela Também Tinham perdido A filha Já esperavam Que aquela mulher Também ia morrer Mas aquela mulher Estava naquele encontro E no momento Que eu proclamei Aquela cura Ela se apropriou Da palavra E acreditou Que Deus podia curá-la Ela Disse que chegou Na casa dela Naquele sábado Começou a sentir Dores abdominais Foi ao banheiro Quando ela chega No banheiro Ela expeliu Pela vagina O tumor Que ela tinha E ela estava Com o vidro Com o tumor Lá Para dar Testemunho Da glória De Deus Manifestada Na vida dela Se essas palmas É pro rei Jesus Pode ser bem melhor Né? Veja Deus curou Fisicamente Aquela mulher Mas o testemunho Que ela deu Naquele encontro Fez com que As pessoas Aceitassem Jesus Como seu rei E salvador O mais importante Não é a cura física Que o senhor fez Naquela mulher Mas ela Experimentou E a partir de então A família Daquela mulher Passou a acreditar Que Jesus É rei E ele é o senhor Dos senhores Ele é aquele Que está acima De todas as coisas E é isso Que eu e você Precisamos entender O senhor Não nos cura Quem se senta no trono O rei Ele tem uma visão Do rei Sentado no trono E Um trono Que era muito elevado Ele começou a observar O senhor Nesse trono Seguindo a leitura Os anjos Os anjos Os serafins Se mantiam Junto dele Cada um deles Tinham seis asas Com um par de asas Velavam a face Com o outro Cobriam os pés E o terceiro voavam Olha a visão Olha a visão Que Isaías Está tendo Primeiro ele vê O senhor Sentado no trono Depois ele vê Os serafins Contemplando A face Do rei Jesus Todo mundo Quer ir para o reino Dos céus Sim ou não? O que você Quer fazer lá? O que você Vai fazer No reino dos céus? O que você Vai fazer? Morar com Jesus O que mais? O que você vai O que tem no reino dos céus? Paz O que mais? Mas o que você Vai fazer lá? Hã? Adorar Muito bem O reino dos céus É louvor E adoração Ao senhor Eu estava vendo Vocês louvar aqui A hora que eu cheguei Eu fiquei um pouco Decepcionado Por quê? Veja bem Se você não tiver Na tua alma O desejo De aqui na terra Louvar E adorar Jesus Você vai ficar Decepcionado Quando chegar No reino dos céus Porque lá O que nós Vamos fazer? Nós vamos Louvar E adorar E contemplar Face a face O rei da glória Se eu não tenho O hábito De fazer isso aqui Para que eu quero Ir ao reino dos céus? O que eu quero Fazer no céu Se aqui na terra Eu não quero Louvar a Deus É contraditório Irmãos A minha alma Precisa sentir Sede Desejo De louvar De bem dizer E de adorar O nome de Jesus Porque Essa é a nossa meta Mas nós somos Tão egoístas Que na verdade Nós queremos Ir para o reino dos céus Porque a gente Não quer abraçar O capeta Essa é a realidade Eu não almejo O céu Porque eu quero Fazer o louvor Perfeito A adoração Perfeita Lá não E esse é o erro É por isso Que nós mendigamos Amor das pessoas Porque nós Não temos o Senhor Como rei De verdade Porque quando O Senhor É meu rei E eu bato no peito E falo Não Jesus É o meu Senhor E o meu rei As pessoas São tiradas As coisas São tiradas De você Mas a tristeza Não toma conta Da tua alma Porque a tua alma Pertence Aquele que é Senhor De todas as coisas Porque coisas E pessoas Passam Mas o que permanece É a glória De Deus O que permanece É a glória De Deus Você Não tem que Mendigar Amor de ninguém Você não tem que Ficar de joelho Implorando Implorando Que as pessoas Te amem Porque você Tem aquele Que é Senhor De todas as coisas E eu preciso Entender que O reinado Do Cristo Muito mais Do que rei Do universo Ele quer ser Rei Da criatura Que foi criada Por imagem E semelhança Dele Deus Deus quer reinar Na tua vida E na minha Deus quer reinar De fato Na minha vida E aqui os anjos O que os anjos Faziam A visão de Isaías Os anjos Estavam velando A face de Deus Os anjos Estavam glorificando O Senhor Mas como é difícil Você estava cantando É difícil o povo louvar Você que é ministro De música Meu Deus Como é difícil Fazer o povo louvar Pedir é fácil Vamos pedir ao Senhor Pedir é com a gente mesmo Mas louvar e adorar Como nos falta E por que nos falta? É o termômetro De que está faltando Para nós Uma experiência Verdadeira com o Cristo Porque quando você Experimenta de verdade O amado Da tua alma Tudo é tirado Mas a tua paz Ninguém consegue tirar Porque você Serve o Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores E é isso que eu preciso Entender Seguindo a leitura No verso 3 Olha o que os anjos Faziam Eles voavam E verso 3 Suas vozes Se revezavam E diziam Santo 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 Quem é santo? É o Senhor Deus do Universo A terra Inteira Proclama A sua Glória Vamos de novo Vai Versículo 3 Suas vozes Se revezavam E diziam Santo 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 É o Senhor Deus do Universo A terra A terra Proclama A sua Glória Eu pergunto Para você A terra Inteira Está proclamando A glória De Deus E não Está E não está E não está Porque Porque está Faltando Eu e você Assumir Os nossos Postos E começar A dar Testemunho Do que Deus Tem feito Nas nossas Vidas O mundo O mundo está Cansado De palavras O mundo Precisa De homens E mulheres Que vivam De verdade O cristianismo Sabe Gente Nós somos O maior País Católico Do mundo O Brasil É o país O maior País Católico Do mundo Como nós Convivemos Com tanta Corrupção Se o nosso País É o maior País Católico Do mundo Juntando Com os irmãos Evangélicos Nós somos O segundo País O segundo Maior País Que seguem O cristianismo Em torno De 190 Milhões De Brasileiros Seguem A Cristo Um total De 207 208 Milhões De habitantes 180 190 Seguem O Cristo E por que Nós estamos Vivendo Tanta Corrupção É por isso Que a igreja Vai nos Dizer Que nós Precisamos Evangelizar Os Batizados Porque nós Falamos Que somos Cristãos Mas ainda Não fizemos Uma experiência Viva Com o nosso Senhor Jesus Cristo Estamos 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 Vindo A igreja Mas Estamos Fechados A uma Experiência Profunda Eu estou Me referindo A uma Experiência Que transforma Vidas Eu estou Falando De uma Experiência Que te Leva A sentir Nojo Do pecado A não Compactuar Com as Trevas A igreja Nos Diz Que nós Estamos Vivendo O final Dos Tempos Trava-se Um combate Entre o reino Dos céus E o reino Das trevas E para isso Nós temos Que fazer Uma experiência Para que o reino Das trevas Seja dissipado Na sua casa Tem pessoas Nas trevas Na sua família Tem É preciso A gente Se levantar E combater Nós estamos Vivendo Dias maus Sim E eu fico Vendo as pessoas Né Ai o ataque Contra a família O ataque Contra os princípios Morais João Paulo II Dizia o seguinte A única cultura Capaz de mudar A nossa sociedade É a cultura De Pentecostes A sociedade Só vai mudar Se eu E você Assumirmos Que nós Assumimos De verdade Jesus Como nosso Senhor e Rei Nós não podemos Combater o efeito Nós temos Que combater A casa As famílias Só vão mudar Se elas Forem evangelizadas Ai a pessoa Fala assim Não assiste novela Não assiste isso Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Meu Deus Se o cristão Já fez uma experiência Com o Rei Jesus O que ele está Procurando em novela Ainda Veja que Nós estamos Combatendo O efeito Nós não estamos Indo na causa Para que as famílias Sejam santificadas Nós precisamos Evangelizá-las A única cultura Capaz de mudar A sociedade É a cultura De Pentecostes Dizia São João Paulo II E só vive Cultura De Pentecostes Quem experimenta O Senhor Na sua Integridade Seguindo a leitura No versículo 4 Vai dizer assim A Sagrada Escritura A este brado As portas Estremeceram Em seus gonzos A casa Encheu-se De fumo Imagina você Fazendo uma experiência Como essa O Senhor Aparece para você A sua casa Começa a tremer Isaías ficou Apavorado E aí vai dizer A Sagrada Escritura Ele disse assim Ó Ai de mim Gritava eu Estou perdido Porque sou Um homem De lábios Impuros E habito Com o povo Também De lábios Impuros Quem é impuro Aí Levanta a mão Quem é impuro Opa Tem uns aí Tem outros Que já são Puros Tudo bem Habita Quem habita Com pessoas De lábios Impuros Levanta a mão Olha agora Todo mundo levantou Tem alguma coisa Errada Isaías Faz a mesma Experiência Ele olha Para o pecado Dele E fala assim Ai de mim Porque sou Um homem De lábios Impuros E habito Com o povo De lábios Impuros O que Que Jesus Fez O que Que o Senhor Fez Ele olhou Para o pecado De Isaías Não Deus tem predileção Por gente ruim É por isso Que eu estou aqui E você está aqui Deus tem predileção Por gente ruim Olha para esse abençoado Que está aí do seu lado É ruim É uma criatura Ruim Mas Deus tem predileção Diz para ela A tua sorte É que Deus Tem predileção Por você Deus Deus é Apaixonado Por pessoas Assim como Eu e você Deus olha Para Isaías Deus sabia Que Isaías Era um homem De lábios Impuros Mas Deus Não olhou Para Isaías E falou Assim Isaías Sai daqui Que eu não Te quero Assim como Ele olha Para mim Para você E diz Vinde Vinde Benditos Vinde Benditos Vinde Fazer parte Do meu reino Deus É um estrategista E aí Diz A Sagrada Escritura Seguindo a leitura Habito com o povo Também de lábios Impuros E entretanto Meus olhos Viram o rei O senhor Dos exércitos O que que Isaías Viu gente? Quem que ele viu? O senhor Dos Mesmo sendo pecador Ele tem uma experiência Com o senhor Dos Exércitos Diz para quem está do seu lado Mesmo você No seu pecado Deus Quer se manifestar A você Você crê nisso? Sim ou não? Você acredita nisso? Você acredita que Deus Quer se manifestar Na tua vida? Então levante a sua mão E fala Eu creio Que o senhor Dos exércitos Quer Se manifestar Na minha vida Aleluia Seguindo a leitura Versículo 6 Porém Um dos serafins Voou em minha direção Trazia na mão Uma brasa viva Que tinha tomado Do altar Com uma tenaz Aplicou-me Na minha boca E disse Tendo esta brasa Tocado os meus lábios Teu pecado Foi tirado E tua falta Apagada Versículo 8 Ouvia então A voz do senhor Que dizia Quem enviarei eu Antes de responder O senhor Tocou nos lábios De Isaías Purificou Seus pecados Depois ele faz Uma pergunta Olha a estratégia De Deus Por que que Deus Não fez essa pergunta Antes de Isaías Ter essa experiência Porque provavelmente Isaías ia dizer Não Primeiro Deus Toca Primeiro Deus Cura Primeiro Deus Se manifesta Na vida de alguém E quando Essa manifestação É grandiosa Você não consegue Ficar com a boca Fechada Você sente O desejo De testemunhar Jesus Foi assim Que aconteceu Comigo Há 23 anos Entrei A um grupo De oração Sujo Imundo Espiritualmente Perdido Com a família Toda espírita Deus olhou Para mim Se ele tivesse Falado para mim Olha lá assim Filho Vem pregar A palavra de Deus Eu ia dizer Você está louco Eu pregar A palavra de Deus Não O que que Jesus fez A mesma coisa Que fez com Isaías Vem cá Meu filho Me abraçou Do jeito que eu estava Sujo Imundo Pecador Me curou Fisicamente Me encheu Me encheu Com teu Espírito Aí depois que ele Fez isso Ele fez isso Ele nem precisou Perguntar Para mim Jesus Nem falou Para mim Como falou Para Isaías Quem enviarei Eu Não Eu mesmo Já falei Eis-me aqui Senhor Eu quero pregar A tua palavra Eu quero Eu quero anunciar Eu quero anunciar A tua palavra Eu tenho na minha casa Eu tenho na minha casa A carta que eu escrevi Para a minha Digníssima Que hoje é minha esposa Na época era namorada Naquela época a gente Morava em cidades diferentes Era por carta Não tinha e-mail Não tinha nada disso Não tinha internet Era por carta E eu narro a experiência Que eu tive com Jesus E no final da carta Eu escrevo para ela A partir de hoje Até o fim da minha vida Eu quero Proclamar as maravilhas Que o Senhor Fez na minha vida Desde então Se passaram 23 anos Onde eu tenho Me dedicado A pregação Da palavra Onde eu tenho Me dedicado A fazer aquilo Que é obrigação Minha e sua Porque todo batizado É chamado A testemunhar Jesus Cristo Todo batizado É chamado A testemunhar Jesus A cultura de Pentecostes É missionária Quando eu faço Uma experiência Com o Rei da Glória Eu não consigo Ficar parado Sentadinho Só contemplando As coisas Acontecer A tua casa Está sendo atacada A tua família Se destruindo E você Contemplando Não Se levante Como um missionário Dentro da tua casa Testemunhe Jesus Um Jesus vivo Um Jesus que cura Um Jesus que salva Um Jesus que liberta Não Cruze os seus braços Não faça como Pilatos O Senhor Ele quer tocar Nas nossas vidas Nessa tarde de louvor Nessa festa de Cristo Rei Para que você assuma o seu posto Para que você se levante Verdadeiramente Onde estão Hoje eu preparando Essa pregação Eu ficava imaginando Onde estão Esses católicos Nós somos o país Mais católico Do mundo Estamos 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 aí Vivendo Uma situação Caótica Sendo que nós temos Mais de 170 Milhões De seguidores Não basta ser Seguidor de Jesus Eu tenho que fazer Uma experiência com ele E viver a cultura De Pentecostes Falar que segue Jesus É muito fácil O que Jesus Está dizendo Para mim Para você Talvez você veio Com uma outra intenção Para essa tarde de louvor Mas eu não saí Da minha casa Para passar a mão Na sua cabeça Eu saí da minha casa Para pregar a palavra Na íntegra Como ela tem que ser pregada E aquilo que Deus Me inspirava Chega De vivermos De aparência cristã Chega Está na hora Dos católicos Se levantarem E assumir os seus postos Está na hora De a gente levantar Um Brasil católico De verdade Está na hora De a gente levantar Uma nação De católicos Que vivam O seu chamado cristão Chega De viver De aparência católica Chega O Senhor Está dizendo Para mim E para você Assuma o seu posto Na sua casa Assuma o seu posto No seu trabalho Mas seja um católico Autêntico Amém? Seja um católico Autêntico Viva A cultura De Pentecostes Na sua casa Seja uma pessoa Orante Reze com os seus Reze com os seus filhos Viva a cultura De Pentecostes Diariamente É assim Que nós vamos Conseguir levantar Uma nação Quando homens E mulheres Entenderem O nosso chamado O Senhor Pergunta Para terminar O Senhor Pergunta Para Isaías Quem enviarei Eu E quem irá Por nós A resposta De Isaías Eis-me aqui Disse eu Enviai-me Eis-me aqui Disse eu Enviai-me Qual vai ser A sua resposta? Qual vai ser A sua resposta? Vou começar A pregação De novo Eu vou fazer A pergunta Novamente E quem irá Por nós? E quem irá Por nós? É o Senhor Que está te perguntando Qual a sua Resposta? Eis-me aqui Senhor Qual é a sua Resposta? Você é livre Para tomar Essa decisão Só que Enquanto você Fica Protelando Essa decisão A tua casa Está em Frangalhos Enquanto você Protela Essa decisão A coisa Está se Destruindo O reino Das trevas Está Zombando De você Agora A partir do momento Que você Assume o seu posto A partir do momento Que você assume Que Jesus É o teu rei E você Começa a viver A cultura De Pentecostes Tudo pode Conspirar Contra você Tudo Você pode Ser a única Pessoa Na sua casa Mas se você Viver sobre o Senhor E o de Jesus Cristo Nada Vai conseguir Calar a tua boca Nada Vai conseguir Te derrubar Porque onde Um homem E uma mulher Se levanta E diz Eis-me aqui Pode o capeta Uma legião De demônios Se investir Contra a tua casa Uma pessoa Só É capaz De sustentar Uma família Através Da sua oração Uma pessoa Só Mas para isso Você tem que ficar de pé E assumir o seu posto Mas para isso Você precisa ficar de pé E assumir o seu posto Que bom que você Entendeu Fecha seus olhos Agora Um instante Eu queria que você Segurasse na mão Da pessoa Que está aí Do seu lado Pudéssemos até Unir os bancos Os lados Fica próximo Nós vamos cantar Pedindo o Espírito Santo De Deus João Paulo II Dizia Que a única cultura Capaz de mudar A sociedade É a cultura De Pentecostes Só proclama Jesus Senhor Se for pela ação Do Espírito Vai dizer São Paulo Você só é capaz De dizer Eis-me aqui Se você for tocado Pelo Espírito Santo Assim como Isaías Foi tocado Pela brasa Do altar Fecha seus olhos Fecha seus olhos Deixe a palavra Para tocar A tua vida A palavra de Deus Está pairando Sobre as nossas Cabeças Está na hora De você assumir A palavra Eu já quero Profetizar em nome De Jesus Que várias pessoas Vieram a esta tarde De louvor Porque você falava Assim Eu quero ser curado Eu tenho que dizer Que você Precisa ser salvo E Deus Está te alcançando Nesta pregação Segura firme Na mão da pessoa Que está do seu lado Você só é capaz De dizer Que Jesus é Senhor Se for pela ação Do Espírito Nós queremos Viver a cultura De Pentecostes Na nossa família Nós queremos Viver a cultura De Pentecostes Em Brasília No Distrito Federal Em toda a nossa nação É por isso Que nós estamos aqui Senhor Porque nós queremos Senhor O teu Espírito Repete comigo Eu quero Ser tocado Pelo Espírito Santo Ser tocado Pelo fogo Do Espírito Santo Que queima O pecado Que purifica A alma Que muda A vida É esse fogo Que eu necessito É esse poder Que eu necessito Senhor Jesus Eu quero experimentar O teu poder O poder Do fogo Do Espírito Que cura Que transforma Que santifica Que purifica É esse fogo Que eu preciso Toca na minha alma Ó Espírito De Deus E leve-me A proclamar Que Jesus Cristo É Senhor É o meu Senhor O meu libertador Ele é o Senhor Dos exércitos E mesmo Que um exército Se acampe Contra mim Mesmo Se um exército Infernal Se acampar Contra a minha casa Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Porque eu Assumi Que Jesus Cristo É o meu Senhor E Rei Amém Vamos cantar Pedindo esse Espírito Continua com seus olhos Fechados Espírito Santo Vim de Falar em mim Espírito Santo Vim de Falar em mim Espírito Santo Vim de Vim de Orar em mim Espírito Santo Vim de Vim de Orar em mim Vim de curar Vim de Liberdade Nossos corações Vim de Toda opressão Vim de Transformar Vim de Incendiar Traz fogo do céu Nesse lugar Força! Quem deseja canta! Incendia Minha alma Incendia Incendia Minha alma Incendia Minha alma Senhor Incendia Incendia Minha alma Meu Senhor, incendei a minha alma, Senhor Nós vamos no refrão novamente, mas continua com seus olhos fechados Eu quero profetizar em nome de Jesus, que caia por terra toda covardia Eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus quer levantar homens e mulheres nessa tarde Homens e mulheres que vão assumir os postos Mas para isso o fogo do Espírito precisa queimar, incendiar a tua alma Deseja do fundo da tua alma, ser incendiado nesse momento Deus não nos deu um espírito de timidez Mas de fortaleza Você Você que achava que a sua família não tem mais jeito Eu quero profetizar e proclamar em nome de Jesus Que Deus vai salvar todos da sua casa Através do teu testemunho Eu profetizo em nome de Jesus Que a manifestação de Deus vai acontecer na tua casa E é para isso que Deus quer tirar toda a covardia da tua alma E infundir um espírito de fortaleza Você vai sentir o poder de Deus tocando em você agora Arrancando, queimando os vícios, o pecado E trazendo um fogo Um ardor a tua alma Por isso cante Cante Incendeia Senhor Incendeia Senhor a nossa alma Nós queremos ser incendiados Incendeia Incendeia Pode ser melhor Vai, força Mais uma vez Vai, força Força Incendeia Incendeia Com as suas palavras agora Peça Peça o Espírito Santo Abra sua boca Vai, abra a boca Vai abrindo a boca e rezando Pedindo o Espírito de Deus Contagia o seu irmão com a tua oração Segura firme na mão do irmão Que talvez está esmorecendo Esse irmão talvez que está Abatido aí do seu lado Reza Seja orante Seja orante Reza para Deus te levantar E ao mesmo tempo levantar a pessoa que está do seu lado Vem Espírito Vai Não tenha medo Vai, se renda Se renda a ação do Espírito Vai Clama, 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 clama Vai dizendo Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem 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 tocar na minha alma Ó Espírito Santo Vem tirar toda a covardia Ó Espírito Santo Eu quero assumir o meu posto A partir de hoje Ó Espírito Santo Eu quero continuar o meu combate A minha batalha Por isso Vem Espírito Santo Vem Espírito Eu quero proclamar que Jesus é o meu Rei E meu Senhor Mas para isso eu preciso Ser tocado pelo fogo do Espírito Ó Cantarabai Shuri Alalaralabai Vem Espírito Santo Ó Ora em nós Espírito Santo Eu quero proclamar várias curas e libertações Pessoas que estavam escravas do pecado Essa oração te incomodava Porque você A carne quer ficar presa ao pecado Em nome de Jesus Cristo Agora O Senhor quer te dar a liberdade Reza, reza, reza Que caia por terra os vícios Quantos vícios o Senhor me mostra Toca com o teu fogo Assim como tocastes com a brasa viva Sobre a vida de Isaías Toca agora Jesus Pessoas que deixaram de rezar O pecado estava Foi minando a tua fé O Senhor me mostra Pessoas que estavam Com a fé apagada Recebe Recebe O toque do Espírito Santo Agora inflamando a tua fé Eu quero profetizar em nome de Jesus Liberta do vício do adultério Agora Senhor Queima Senhor Com o fogo abrasador Agora os vícios Os pecados que tem mantido Teu povo cativo Senhor O senhor está tocando em mulheres Tirando toda a cegueira espiritual Que você estava vivendo Toda a ilusão Que você estava vivendo De falsas promessas Seja curada e liberta agora Em nome de Jesus Sai da ilusão E vem para o mundo espiritual Toda a ilusão Que você estava vivendo Vai, não para de orar não Meu irmão Sustenta a oração Não tem nem cinco minutos Que nós estamos rezando Assume o teu posto De católico orante De católico que quer viver A essência do cristianismo O senhor está dizendo Para pessoas Chega de brincar Chega de brincar Com a tua vida espiritual Toda a inconstância Na tua vida espiritual Pessoas que não conseguem Dar sequência Numa vida espiritual Seja tocado agora Seja tocado agora Pelo fogo abrasador Do espírito Você começa Você começa e para Todas as iniciativas De combate na oração Vai, ora Sustenta Entra no combate Da oração Isso, vai Solta a voz Solta a voz Não cansa não Não cansa não Vem Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sobre esta assembleia Sopra ó paráclito Ó fogo abrasador Arranca essas pessoas Da prostração agora O Senhor me mostra Pessoas acorrentadas Prostradas Seja liberta Em nome de Jesus Sai da prostração O Senhor me mostra Uma pessoa Ele diz para você Que esse ano Ele te livrou da morte Está na hora De você assumir O teu posto E testemunhar A libertação Que Jesus já fez Na tua vida Os livramentos Que Deus já te deu Vai, não para não Reza comigo Combate comigo Vai Reza acreditando No poder Da tua oração Vai Acredita no que Você está fazendo Meu irmão A poder de Deus Na tua oração Vai Força Creia Deus não te deu Um espírito De timidez Deus te deu Um espírito De fortaleza Eu sinto muitas pessoas O Espírito Santo O Espírito Santo Reinflamando Você sente o teu interior Arder agora É o Espírito Santo Tocando na tua alma A visualização Que o Senhor me dá É de muitas pessoas Testemunhando O Rei dos Reis Pessoas que Deixaram de testemunhar O Senhor está tocando Nos lábios De algumas pessoas Você estava Com a boca fechada O demônio Estava calando A tua boca Recebe agora A cura E a libertação Pode abrir A tua boca E glorificar A Deus Porque o Senhor Está tocando Nos teus lábios Assim como Tocou nos lábios De Isaías O Senhor toca Nos lábios De várias pessoas Todo espírito De Espírito Demoníaco Que te levou A A ficar mudo Calado Seja liberto Em nome de Jesus Reinflama Senhor Reinflama A fé Do teu povo Levanta Senhor Verdadeiramente Homens Renascidos Em Pentecostes Homens e mulheres Renascidos Em Pentecostes Que vivam Que vivam a cultura De Pentecostes Que vivam A civilização De Pentecostes Homens e mulheres Ousados No espírito Homens e mulheres Que não se acovardam Diante das tribulações Homens e mulheres Homens e mulheres Que não se acovardam Diante das provas Reinflama Senhor Eu quero clamar Uma nova unção Sobre essa comunidade Sobre a comunidade Renascidos em Pentecostes Um fogo do alto Um fogo novo Um fogo que queima Um fogo que leva O ousadia Senhor Um fogo que leve Senhor Essa comunidade A ir além Ir além Senhor Vai meu irmão Reza Sente o poder de Deus Sente a força de Deus Agindo em você Sente o novo ardor Na tua vida Aleluia 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 Repete comigo Santo 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 Vai Santo 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 Chacoalhe a mão do irmão E vai repetindo Santo 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 É o Senhor Deus Pode aplaudir esse Santo Aplauda o Senhor Aplauda esse Senhor Que é Santo Aplauda 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 o poder de Deus Aplauda Aplauda Ele é Santo 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 É uma nova unção É o poder de Deus Incertei a minha alma Incertei a minha alma Incertei a minha alma Senhor Incertei a minha alma Meu Senhor Incertei a minha alma Incertei a minha alma Ficou bonito Eu quero ouvir só vocês Incertei a minha alma Incertei a minha alma Incertei a minha alma Incertei a minha alma Incertei a minha alma